Era impossível não falar da passagem de Taylor Swift no Brasil com a The Eras Tour, em que cada dia de apresentação parece que vira um ano de acontecimentos. E a Taylor Swift, ela praticamente não esboça uma reação, seja com homenagens que foram feitas ou com vidas, no plural, que foram perdidas durante a passagem dela no Rio de Janeiro. A pergunta que martela na minha cabeça é por que uma cantora que escreve e fala tanto sobre sentimentos é tão fria com os fãs brasileiros? E é muito importante, Taylor Swift, que você aprenda que dar uma palavra de consolo não necessariamente é assumir uma culpa que não é sua, porque a gente sabe muito bem que a culpa é de quem estava responsável por organizar este evento. E pelo contrário, né? Dar uma palavra de consolo é justamente se conectar com os fãs, mostrar que você é próxima, que você é humana. Mas nem isso teve. Quando o seu ídolo te desaponta, o que vem depois? Já eras Tour? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais, siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Essa não é a primeira vez que a Taylor Swift veio para o Brasil, tanto que em 2012, ela veio para uma apresentação mais intimista, porque ela estava promovendo o álbum Red, e essa apresentação aconteceu no Rio de Janeiro. Além disso, essa passagem dela rendeu momentos icônicos, como a aparição dela no Mais Você, e a interação que ela teve com o Louro José, sem se contar a entrevista que ela deu para a Eliana, com a participação de Paulo Fernandes. E sim, isso realmente aconteceu. Anos e anos se passaram, e ela nunca tinha vindo para o Brasil, apesar dos milhares de pedidos dos fãs daqui de nosso país. Tem até uma história que diz que ela não venha para o Brasil, porque a própria mãe dela não deixava. E aí nessa fase de regravação dos álbuns dela, E aí ela montou essa turnê, a The Eras Tour, justamente celebrando suas eras. E nessa, o Brasil ganhou não só uma, mas seis datas de show, Rio e São Paulo. Só que os problemas já aconteceram antes mesmo dela chegar no Brasil, mais especificamente na venda dos ingressos. Tanto que em junho, o descontrole dos cambistas foi tão grande, que inclusive fizeram a proposta de uma lei chamada Lei Taylor Swift. Porque assim, o preço dos ingressos em si já era caro. Só que na mão dos cambistas, estava assustador. Estava chegando até mais de cinco mil reais. E aí novembro chegou, claro que a gente ia ter fãs acampando na porta dos estádios. Até aí, tudo bem. Só que isso fica até menos absurdo quando a gente fica sabendo que tinha fãs acampando pra comprar o ingresso. E aí com a aproximação do evento, a jornalista Carol Prado do G1 fez um artigo sobre a Taylor e os fãs não gostaram nem um pouco. Nas palavras da Carol Prado, abre aspas, tem que prestar muita atenção na magia de sua retórica para entender por que, afinal, a loirinha move montanhas na indústria da música. E a contragosto de muitos, é a artista comercial mais relevante da atualidade. Sobre as composições, ela disse que é um monte de palavras amontoadas em arranjos pop genéricos. E elas são isso mesmo. E tudo bem. E aí a Carol começou a ser atacada pelos fãs da Taylor Swift nas redes sociais. E a Carol, gente, se demonstrou assim muito debochadinha. Porque ela respondeu assim, gente, é sempre muito especial pra mim quando isso acontece. Obrigada pelo carinho, amo vocês. Sendo que era uma onda enorme de hate. E não para por aí. O Cristo Redentor entrou na mira dos fãs brasileiros. Dias antes da chegada da Taylor Swift, pediram pro prefeito do Rio de Janeiro uma homenagem a ela no Cristo Redentor. O prefeito, por sua vez, jogou a bola para o padre que é responsável por essas projeções. Caso você não saiba, quando acontece esse tipo de coisa, é pago. Cem mil reais, tá? Não é uma coisa que acontece com frequência. Porque a gente tem que lembrar que o Cristo Redentor não é um letreiro de LED na Times Square. Tá me entendendo? É um monumento, né? É uma das maravilhas do mundo. E depois, o prefeito confirmou que teria sim essa homenagem pra cantora. E aí começou a surgir um monte de meme. Ai, padre Omar, saiba que se houver uma votação pra papa, estaremos lá pra você. E olha que os Swift virariam esse jogo, né? Teve pulseirinha pra ele. Essa coisa da pulseirinha eu explico mais pra frente. E aí, o padre achou que seria uma boa ideia dar um twist nessa campanha. Porque, ao invés de arrecadar dinheiro somente para ter dinheiro pra colocar em prática essa projeção, ele resolveu unir o útil ao agradável fazendo uma campanha de arrecadação de panetones e água. A meta era 20 mil kits. Só que essa meta foi batida em menos de 24 horas. 180 mil reais foram arrecadados. Tem gente que diz que foi 200... Gente, 24 horas pra arrecadar todo esse dinheiro. De fã, é muita coisa. Abre aspas. Resgatamos o sentido de Gincana como método nobre e didático. Jovem gosta de desafio, né? Por isso, direcionamos a energia dos fãs para fazer o bem. Isso pode ser replicado e será. É mobilização solidária. O Cristo Redentor descendo a montanha do Corcovado para impactar a sociedade. Padre Omar, achei chique, achei luz, tá? E a projeção que o povo tanto se esforçou pra fazer é uma referência do clipe de You Belong To Me. Eu achei que era uma coisa mal jambrada porque eu não tenho tanto conhecimento nesse universo de Taylor Swift. Mas toda essa movimentação pra fazer uma projeção feia dessa, pelo amor de Deus. Tem gente, inclusive, que achou que seria o macaquinho que a Taylor Swift sempre usa. Eu acho que ficaria melhor. A reação da Taylor Swift sobre isso foi a seguinte. Você, de alguma forma, trouxe alguém para colocar um t-shirt Junior Jules que diz uma coisa para se construir. E o Cristo Redentor disse, você ou não fez isso? O negócio é que isso causou uma fúria em outro fandom muito, muito, muito engajado. Os Aníteis. Eles falaram que já tinham entrado em contato pra homenagear a Anitta no Cristo Redentor. E a recepção não foi a mesma do que da loirinha. E aí levantaram toda uma síndrome de virar lata. Pipipi, popopó. Postaram até print da conversa. Olha, Taylor Swift, não venha mais para o Brasil, tá? O ribuliço que você causou aqui, ninguém merece. Eu só quero descanso. Pobre da estátua do Carlos Drummond. Tava lá com pulseirinha da amizade. Essa referência de troca de pulseira que os fãs da Taylor Swift fazem é porque ela canta disso numa música. Sobre, justamente, troca de pulseira da amizade. Por isso que o povo ficou cheio dessas miçangas. E aí, no meio de tantas homenagens, uma tragédia aconteceu logo no primeiro dia de show. E nessa parte do vídeo, eu quero dedicar todo o meu respeito à família da Ana Clara Benevides. E todo o conforto para lidar com a situação que aconteceu. A Ana compareceu ao show no dia 17 de novembro. E ela era do Mato Grosso do Sul e cursava psicologia. Ela tinha 23 anos. E aí, por ali, durante a segunda música do show, ela começou a passar mal e desmaiou. E aí, ela foi socorrida, foi levada para o atendimento do estádio e, logo em seguida, para um hospital. Infelizmente, ela já tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. E mesmo com as manobras de reanimação, não foi possível recuperar a vida da Ana Clara. É importante dizer que a causa oficial da morte só vai ser declarada daqui mais ou menos um mês. Quando todos os exames ficarem prontos. E uma investigação está sendo conduzida pela polícia do Rio de Janeiro. E isso, quem diz, é o correio brasiliense. Eis que Taylor Swift solta uma declaração no Instagram. Que foi uma declaração bem fria. Porque, primeiro, muita gente falando que a Taylor Swift é uma marca. E ela, se falasse alguma coisa, poderia dar a entender que ela está assumindo a culpa. Gente, uma palavra de consolo para uma família que perdeu uma menina. Que saiu do estado dela para comparecer a um show e perder a vida. O que custa uma palavra de consolo, sabe? Olha, eu falei isso lá no Twitter. Que, assim, a mulher escreve sobre sentimentos. Quando ela fala de sentimentos, ela está criando uma conexão com os fãs. E nesse momento que não custava nada, ela dá uma palavra de consolo. Ela está lá o nome da menina, sabe? Reconhecer o que aconteceu e não ficar nessa negação. Ela soltou uma nota que não foi nem escrita à mão. É uma fonte dizendo o seguinte. Não acredito que estou escrevendo essas palavras. Realmente, você não está escrevendo. Mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite. Antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastado eu estou com isso. Há muita pouca informação. Como se ela não tivesse uma equipe para apurar isso. Não sei nada além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil. De fato, ninguém esperaria que isso fosse acontecer. Sobre isso entram várias questões. Sobre a organização. Sobre as condições climáticas que estavam extremamente atípicas. E sem se contar o cansaço de alguns muitos fãs que estavam lá desde 6 horas da manhã. Sendo que o show começaria às 7 e meia da noite. E nisso eu estou excluindo os fãs que estavam acampados na porta do estádio. Outro detalhe que é bem assustador é que as saídas de ar do engenhão estavam bloqueadas por tapumes. Isso fez com que o local do show virasse quase que uma panela de pressão. Que não tinha ar circulando. Numa temperatura que era atípica. Com esse monte de gente reunida. Olha, eu vou muito a show, festival e eu sei que assim, eu que sou alto, eu tenho esse benefício. Para mim já fica difícil de respirar às vezes. Eu imagino pessoas com uma estatura menor que a minha. Se para mim está ruim, eu imagino para quem é mais baixo. O Eduardo Paes, que inclusive é o prefeito do Rio, tomou várias medidas para evitar que novas tragédias acontecessem. Teve novos pontos de distribuição de água, antecipou a entrada em uma hora, o aumento do número de brigadistas e também o aumento de ambulâncias. E no Brasil isso é muito importante porque não é a primeira vez que a gente tem tragédias acontecendo em lugares de entretenimento. Inclusive a imprensa americana soltou um comunicado dizendo que a Taylor Swift teria entrado em contato com a família da Ana. Mas na verdade a própria família da Ana desmentiu essa notícia dizendo que isso não teria acontecido. E assim, a gestão de crise da Taylor Swift só piora. Só piora não só o jeito que eles estão soltando as coisas, mas também a relação com os fãs. Porque tem muito fã desapontado. Sem se contar que as pessoas estavam sendo proibidas de entrar com garrafa d'água. Lembrando que era um calor de 39 graus com sensação térmica de mais de 50. E aí o ministro da justiça anunciou uma nova norma valendo já no dia 18 sobre a entrada e distribuição de água no evento. E assim, se a gente for pensar que toda essa sequência de absurdos que foi feita justamente para fomentar a venda de água durante o evento. A organização do evento, Tickets for Fun, nossa vocês erraram muito, muito feio. E a gente sabe que até quando você tá assim em outras apresentações, por exemplo lá no Lola, tá lá você curtindo o show e tem gente passando no meio. E que é toda uma comoção porque essas pessoas estão vendendo bebida. Nossa gente, isso é um caos. Parece que todo lugar tem que ser uma oportunidade de vender alguma coisa. Já não basta você tá pagando caro pra comparecer ao evento. Ainda tem que conviver com esse tanto de oportunidade de venda, sabe? Sem se contar que houveram mil desmaios durante o show. E a maioria deles por causa do calor. Quem deu essas informações foi o corpo de bombeiros. E ainda bem que não tiveram mais mortes. Durante o show, a própria Taylor Swift falou que as pessoas estavam precisando de água. Enquanto as próprias pessoas que estavam lá no show gritavam, water, water. Sobre o caso da Ana, nem a Tickets for Fun, que é responsável pela organização do evento. Nem Taylor Swift prestaram, pelo menos, ajuda financeira para o traslado do corpo. Porque a Ana veio de outro estado pra comparecer a esse evento. O traslado seria do Rio para o Mato Grosso do Sul. E aí a família teve que fazer um empréstimo pra cobrir esses custos. E quem se movimentou mesmo foram os fãs da Taylor Swift. Pra levantar uma vaquinha. Pra conseguir arrecadar dinheiro o suficiente pra fazer esse serviço. E aí no dia seguinte, no dia 18. Aparentemente o show que estava marcado aconteceria. E aí os fãs estavam lá passando pelas mesmas situações de calor do dia anterior. Mas a organização do evento decidiu avisar. E assim, bem de última hora. Até porque os portões já haviam sido abertos. De que não haveria show naquele dia. E que esse show seria remarcado pra dois dias depois. No dia 20 de novembro, segunda-feira. Sendo que tinha fãs de outras cidades. E outros países comparecendo a esse evento à toa. Assim, dava pra imaginar que o show poderia ser cancelado. Mas a gente tem que reconhecer a frustração de todo mundo que se deslocou pra Talaque naquele dia. Pelo menos as três companhias aéreas principais não cobraram taxa de cancelamento. Nem de remarcação pra essas passagens. Mas, tenho amigos próximos que estavam lá pra comparecer ao show. Se deslocaram. Já estavam a caminho enquanto souberam da notícia de cancelamento. E eu imagino a revolta. Sem se contar que esse amigo específico não podia ficar lá para segunda-feira. Porque ele tinha que trabalhar. E aí, depois desse não show, teve um arrastão. As imagens são caóticas. Parece um apocalipse. E esse arrastão, não se sabe exatamente qual foi o motivo pra ele ter acontecido. O que teria iniciado esse arrastão. Dizem que teria sido um entregador que foi confundido com um assaltante. E aí, começou a zorra. Porque, aparentemente, todo mundo estava bem histérico. Por causa do não show. Outros dizem que realmente foi um arrastão. Tanto é que teve envolvimento da polícia. Segurando o fuzil. Entrando no estacionamento de uma lanchonete de fast food. E aí, no dia 19, a Taylor compareceu ao show. Esse não foi remarcado. No show do domingo. E aí, ficou mais feio ainda para o lado dela. Já que ela não citou o nome da Ana. Não teve uma palavra sobre a tragédia. Não teve uma foto no telão. Nada. Um post no story do Instagram. E só. E ela somente cantou uma música surpresa. Bigger Than The Whole Sky. Do álbum Midnight. Mas, de novo. Essa música não foi dedicada. Os fãs tiraram suas próprias conclusões. De que essa era uma homenagem para a Ana. Mas, de novo. Taylor não verbalizou nada sobre essa homenagem. E aí, tivemos fãs que não passaram pano. Enquanto outros acharam que foi uma boa homenagem. Um dos fandoms, o Update Swift Brasil. Postou um comunicado tentando organizar um ato de silêncio. Com placas de justiça para a Ana durante o show. O momento seria quando eles normalmente ovacionam a Taylor Swift. E, nesse momento, seria trocado por um silêncio. Em que as pessoas levantaram essas placas. No mesmo dia, a própria família da Ana. Diz que não queria que isso fosse feito. Mas, aparentemente, essa notícia chegou aos ouvidos de Taylor Swift. Estranho, né? Que quando é para boicotar um protesto. A notícia chega rapidinho. Mas, quando é para se informar melhor sobre uma tragédia que aconteceu. E aí, o que a Taylor Swift fez? Acabou a música. E, quando haveria pausa. Ela nem esperou. Levantou rapidamente. E seguiu com o show. Ou seja, ela simplesmente não deu brecha para que isso acontecesse. A diferença de tratamento com os fãs brasileiros e com os fãs dos Estados Unidos é gritante. Porque uma fã, quando desmaiou num show lá nos Estados Unidos. A mãe da Taylor Swift foi super solícita. A mãe da Taylor Swift foi checar o estado de saúde da menina. Deu um passe VIP para ela. E mais um presente com itens da turnê. Enquanto que da Ana, os fãs tiveram que organizar uma vaquinha para lidar com a burocracia. Que é o traslado de um corpo. Quando a gente lembra da história que a mãe da Taylor Swift não queria que ela fizesse show aqui. Vai só piorando, né? Teve rinha de fã no Brasil vs Argentina. E olha, um show de horrores. Vou deixar os tweets aqui na tela. Teve também cortina de fumaça. Com notícias sobre o relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelsey. Que é o novo namorado dela. Não só essa cortina de fumaça. Mas também toda uma questão contratual. Que esbarra em vários pontos sensíveis. Que inclusive foi uma pessoa que postou lá no Twitter. O arroba outra rosa. Vou deixar aqui passando na tela também. Porque é uma thread muito extensa. E se você quiser procurar para conseguir ler toda ela na íntegra. Vale muito a pena. Porque ela conta justamente como foi conduzida toda essa situação. Para que grandes nomes envolvidos fossem isentos o máximo possível de culpa. E aí a Carol Prado. A jornalista que havia criticado a Taylor Swift. Aproveitou para falar de novo sobre o assunto. Abre aspas. É triste demais ver a família da Ana Clara Benevide. Contar que não recebeu nenhum apoio financeiro ou burocrático. A cantora que vende uma imagem tão cheia de empatia. Simplesmente meteu um papo de. Tô triste para falar sobre isso. E seguiu a vida sem nem citar o nome da Ana. A Taylor é conhecida por peitar produtores. E grandes empresas para conseguir ter o controle da própria carreira. Lucros e narrativa. Isso é foda. E ajudou a fazer dela a popstar que é hoje. Porque diante de uma tragédia como essa. Que também envolve a Ticket for Fun. Ela lava as mãos. Vai só piorando né. Sem se contar que o show que foi transferido do dia 18 para o dia 20. A Taylor Swift não soltou nem. Nossa gente. Valeu pelo comparecimento aqui. Eu sei que teve assim muito transtorno. Vocês não mereciam isso. Nada. Não teve nada. Mulher respeita seus fãs. Sabe. Que ingratidão. Olha. Não foi só briga com a Argentina não. Lá no dia da fila. Teve briga de colombianas versus brasileira. Lá no dia 20 tinha um grupo de colombianas. Uma delas saiu para comprar um salgado. A brasileira viu. E achou que elas estavam furando fila. Pois teve literalmente um arranca-rabo. A brasileira foi para a delegacia depô. E as colombianas que estavam na fila. Conseguiram acesso ao camarote. Detalhe que uma das meninas que foi agredida. Foi conduzida ao atendimento médico. A brasileira deu uma coça nela. Coitada. E assim. Não é que a Taylor Swift tinha uma coitadinha. Sabe. Ajuda financeira. Era o mínimo que ela podia ter dado. Tanto que. Na lista. Das celebridades que mais emitiram. Dióxido de carbono. Porque usam jatinho demais. Ela estava em primeiro lugar. Muita gente falou que o karma já estava acontecendo. Porque o salto dela quebrou durante a apresentação. Pelo menos uma notícia boa em meio a tanta tragédia. É que teve a doação de 32.500 garrafinhas de água. Durante a apresentação do dia 20. E assim. Se a gente for pensar em bons exemplos. A gente tem a Madonna. Que em 2009. Dois homens morreram. E outros ficaram feridos na França. Enquanto trabalhavam na construção do palco de um show da Madonna. Isso quem falou foi o Didier. Beijo. O que a Madonna fez. Foi lá. Visitou os feridos no hospital. Pagou por todos os custos do funeral. E ainda doou dinheiro para as famílias. Isso é assumir a culpa? Não. Mas é mostrar condolências. Apoio. Principalmente num momento tão delicado. Ah. Ela também não deixou de mencionar o acidente no show que ela fez na noite. Mesmo abalada e chorando. Também dedicou uma música para as vítimas. Miley Cyrus. Quando ela perdeu o amigo dela do Foo Fighters. No Lola que ela compareceu aqui. O show foi extremamente emocionante. Tipo. Tem aquele ditado. The show must go on. O show deve continuar. Mas sabe. Com sensibilidade. A Ariana Grande. Inclusive. Pagou o funeral de todas as vítimas do atentado no show dela. E visitou os fãs hospitalizados. Fez um show gigante para ajudar nos custos de todos os afetados. Adicionou o Over the Rainbow na setlist do show. E colocou o laço em homenagem no telão. Isso quem falou foi o BXBIVAG. Não sei como fala esse nome. Bivag? Talvez. Para a Ariana por exemplo. Essa é a homenagem que eu espero no Cristo Redentor. Quando ela vier. E eu estarei lá. Eu acho que o que mais decepciona nesse caso. Em termos da artista. É a falta de posicionamento. É a falta de apoio. Sabe? Para com os fãs. E os envolvidos. Prejudicados nessa situação. Porque assim. A Taylor sempre foi uma artista que se esforçou. Acho que não se esforça mais. Para aproximar os fãs da vida dela. Seja por causa das letras. Narrando experiências pessoais. A exposição dos namoros. Os gatos. De estimação. Tudo. Ela criou um vínculo muito grande com os Swifties. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Não só sobre a imagem que a gente cria dos artistas. Mas também onde a gente está colocando esses artistas. Sabe? Que pedestal. Que títulos que a gente dá para esses artistas. E se é que eles realmente conseguem sustentar isso. E assim. Claro que não é só culpa do artista. Porque às vezes ele está na linha de frente. Quando na verdade tem muitas pessoas por trás. Tem assessoria. Produção. Contratos. Muito dinheiro envolvido. Afinal é uma indústria. E quando a gente está falando de indústria. O mais importante são os negócios. E aí eu fiquei pensando também. Que quando chamou a Taylor de indústria. Realmente. Ela foi a indústria encarnada nessa situação. Que ela demonstrou um pingo de humanidade. Não podemos passar pano para a atitude de Taylor Swift. E que fique claro que você pode sim admirar um artista. E isso não te inibe de discordar das atitudes desse mesmo artista. Foi uma vida perdida. Foi uma falta de consideração. De cuidado. Eu acho que se a Taylor tivesse prestado apoio à família da Ana Benevides. Não necessariamente seria assumir a culpa. Seria mostrar para os fãs que ela tem compaixão. Que ela se envolve com o que aconteceu. Não necessariamente tomando para si a culpa. Porque a gente sabe na verdade que o culpado é o grupo de pessoas. Envolvidos na organização desse evento. Que a gente viu que tem muitas falhas. Que aliás precisa de uma extensa investigação e punição dos culpados. Enquanto isso. A Sabrina Carter. Que abriu shows da Taylor Swift no Brasil. Sai com inúmeros fãs. E a Taylor tem que ver né. E eu queria saber agora da sua opinião. Acha que a Taylor Swift te decepcionou? Você que compareceu ao show. Valeu a pena? Ou depois dessa experiência vai repensar? Eu queria falar também. Que quando eu disse lá. No Twitter. Que eu ia fazer um vídeo sobre isso. Muita gente ergueu tochas de fogo. Para tentar me incinerar. Quando na verdade. Eu na internet. Gosto sempre. De expor coisas. Que não necessariamente. Saem como esperado. Não que eu sou fiscal de nada não. Mas eu gosto de mostrar. Os fatos. Sem a maquiagem do. Ai tão bonitinho né. O meu trabalho está feito. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos cristais membros. Que apoiam este canal. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Amém.